Bolo de Iogurte Gregor com Maçã e Nozes Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bolo de iogurte grego com maçã e nozes. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. Uma forma redonda com 24 cm de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha. Um iogurte grego natural com 115 gramas. 4 ovos 200 gramas de açúcar 7,5 gramas de açúcar baunilhado 50 ml de óleo de coco ou óleo de girassol 200 gramas de farinha de trigo fina com fermento 2 maçãs golden descascadas e cortadas em cubinhos 1 colher de chá rasa de fermento em pó 60 gramas de nozes partidas em pedacinhos Açúcar em pó Parta os ovos por uma tigela e junte o açúcar o açúcar baunilhado o iogurte e o óleo de coco. Bata tudo até que fique um creme. ao creme, junte a farinha e o fermento e bata tudo muito bem. Junte a maçã à massa e envolva bem com uma colher. coloque a massa do bolo na forma e por cima espalhe os pedacinhos de noz. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer aproximadamente 30 minutos. Antes de retirar do forno, verifique se está cozido com um palito. Depois do bolo cozido, retire-o e desenforme. Deixe arrefecer um pouco e polvilhe com açúcar em pó. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!